Olá amigos do Aplicar, sejam bem-vindos mais uma vez hoje para a nossa sétima aula do curso Maker Arduino Iniciante ou Iniciante com Arduino, como vocês preferirem. Pessoal, mais uma vez espero que estejam gostando das nossas aulas e hoje nós vamos dar continuidade na aula anterior. Hoje nós trabalhamos com o LED RGB. Espero que tenham gostado, que tenham se divertido ao trabalhar com esse tipo de LED. E hoje nós vamos continuar trabalhando com eles. Nós vamos aprender um pouco mais sobre esses LEDs RGB. Hoje nós vamos introduzir o conhecimento do potenciômetro e as portas analógicas. Ou seja, vai ser divertido, vamos aproveitar o nosso LED RGB. Vamos fazer um controle com um potenciômetro. Acredito que vocês vão gostar muito. Inclusive pessoal, essa é uma das aulas que tem muitos links na descrição para você aprender muito mais sobre potenciômetros e sobre os outros assuntos que tratarmos nela. Então é uma aula bem rica, com bastante informação e com dois componentes eletrônicos muito bacanas de se trabalhar e muito comuns no dia a dia de um Maker. Então espero que estejam gostando. Se não deu o like, já dá o like aí para não esquecer e fortalecer o nosso trabalho. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Então bora logo para a nossa aula de hoje que está bem legal. Roda a vinheta! E aí pessoal, tudo legal? Sejam bem-vindos de volta. Agora nós estamos já na nossa sétima aula, nossa sétima lição, sétima montagem. E hoje pessoal, nós vamos usar o mesmo circuito da aula anterior. Eu nem desmontei aqui para mostrar para vocês. Para não ter dificuldade, tem que montar tudo de novo e a chance de você perder, já que funcionou, né? O time que está ganhando não se mexe. E o que vai mudar da nossa lição para hoje, pessoal, é que nós vamos acrescentar finalmente o potenciômetro no nosso circuito. E nós vamos também hoje conhecer e começar a usar a entrada analógica. Nós vamos aprender sobre entrada analógica. Nós já vimos até agora sobre saída analógica, saída e entrada digital. As saídas digitais são as que acendem o LED, as entradas digitais foram aquelas que usamos para o botão. E a saída analógica foi aquela que nós usamos para fazer o nosso LED ligar devagarzinho e desligar devagarzinho. Lembram? Então, agora nós vamos trabalhar com entrada analógica, um assunto que nós não tínhamos visto ainda. E para isso nós precisamos de alguma coisa que gere um sinal variante no tempo. Nada melhor para isso, pessoal, do que usar um resistor variável, que nada mais é do que um potenciômetro, tá bom? Eu não vou explicar a teoria de potenciômetros. Tem vídeos maravilhosos na internet que falam sobre isso. Vou deixar todos aqui na descrição. Então, são verdadeiras vídeo-aulas sobre eletrônica dessa parte, desses carinhas aqui. Então, nós não vamos aqui usar tempo do canal para explicar. Eu vou apenas montar ele, inserir ele aqui no circuito que já está pronto, colocar a parte que falta, mostrar para vocês como é que liga. Então, seguindo aqui com a nossa montagem, nós percebemos que nós vamos precisar apenas de mais três fios, três cabinhos, para ligar o nosso resistor variável, ou potenciômetro, que é o nome correto dele. E nós vamos também usar o seguinte. O pino do meio do nosso potenciômetro, ele vai ser ligado, então, na porta A0. Sim, esse é o nome. Essas seis portinhas que tem aqui, elas são todas nomeadas com A, de analógico, e começam com 0 e vai até 5. Então, A0 vai ser a porta que vai ser usada. E nós vamos usar, então, uma alimentação, num extremo do potenciômetro, vamos usar o GND, e no outro extremo vamos usar também 5 volts. Por quê? Porque nós queríamos variar o nosso sinal de 0 a 5 volts, senão ele não faria sentido usar uma entrada analógica, porque ela lê sinais que variam no tempo. E no máximo, para o Arduino, de 0 a 5 volts. Outra coisa legal, pessoal, é o seguinte, quando nós falamos sobre saídas analógicas, nós lembramos vocês que as saídas iam de 0 a 255. Então, ela fatiava essa saída de 0 volts a 5 volts, 255 vezes. Na entrada analógica é um pouco mais preciso, tá? Eu vou também deixar link sobre isso aqui na descrição, sobre a precisão, o que é a porta analógica direitinho, a precisão, como a precisão é importante. O que é a precisão? Em quantas vezes o meu sinal pode ser dividido? No caso das portas analógicas do Arduino, eu consigo dividir o meu sinal de entrada, que vai de 0 a 5 volts, em 1024 posições diferentes. Isso dá sinais bem pequenininhos, então ele é bem sensível. Então, quanto mais vezes eu consigo dividir, melhor é a minha captura do sinal original. Só que, claro, isso demanda também maior processamento de hardware. Então, para os nossos propósitos didáticos, no caso a porta analógica é 10 bits, né? Está ótimo, está muito bom. Ele consegue trabalhar perfeitamente com muitas aplicações, inclusive ditas profissionais, com esse tipo de aquisição. Ele só não consegue trabalhar com coisas, sinais muito complexos. Aí sim, mas para coisas assim, tipo de automação, está perfeito. Nós também, pessoal, precisamos notar que esse aqui é um componente um pouco mais chatinho de trabalhar, ele é um pouco mais robusto, tá? E geralmente o que o pessoal faz, ele solda fios aqui e prende isso no corpo de alguma coisa. Tanto que ele vem com uma roela, vocês viram, e uma porca, né? Ele tem uma travinha, você soqueta ali, parafuse e fica presinho. Ele deveria ter um Kinobe, que é um botãozinho de plástico que você encaixa, para poder ficar mais fácil de manusear. Só que também, se for numa placa, os furos que ele encaixa, eles são um pouquinho maiores. Aqui no caso, nós vamos conseguir sacrificar um pouquinho aqui os buracos da protoboard e vamos conseguir espetar ele aqui. Ele não é assim tão grosso os pinos. E a partir desse ponto, nós vamos fazer as ligações para vocês verem, então. E estamos aqui agora, já com o nosso potenciômetro inserido na protoboard, já com a fiação colocada nele. Então, o que foi feito? O pino do meio do potenciômetro, ele foi ligado diretamente na porta A0. Eu coloquei aqui um cabinho branco. Um dos pinos, não importa qual é, mas eu escolhi o que está aqui na minha direita. Eu liguei, então, ele ao GND. Eu vou precisar de um GND agora, tá? Então, eu vou puxar um fiozinho aqui do GND também. É a última coisa que falta colocar. O outro pino, né? Eu vou puxar daqui do próprio barramento. Por isso que é importante, pessoal, essas protoboards. Porque, olha só, no momento que eu alimento uma dessas barras aqui, eu tenho o mesmo sinal em todas elas. Então, aqui eu vou ter GND em todas e aqui eu vou ter 5 volts em todas. Então, aqui eu vou ligar tanto o meu anodo do LED quanto o meu pino do potenciômetro. Eu vou ligar aqui na barra, na parte vermelhinha, que representa os 5 volts e está ligado lá na saída de 5 volts da fonte. E o GND é a mesma coisa. Agora eu só tenho que puxar um fiozinho aqui dessa partezinha azul e ligar aqui no GND, que é bem do ladinho, aqui na fonte de 5 volts. E está tudo pronto. Eu deixei já do mesmo jeito na posição aqui. Caso vocês queiram dar uma olhada, uma congelada na tela, vocês têm o card aí para conferir. Para não deixar vocês confusos. Agora eu vou virar um pouco a placa, pessoal. E vou fazer a gravação do código para vocês verem funcionando. Eu não sei bem em que posição está aqui. Eu vou deixar exatamente do jeito que eu montei. Depois nós vamos brincar fazendo aqui a movimentação do nosso potenciômetro. Então, não deixou o like ainda? Pessoal, vai deixando o like aí. Se não é inscrito, já se inscreve no canal. Sempre tentando trazer material de boa qualidade para vocês. E vamos tentar começar a trazer agora coisas bem mais autorais. Esse cursinho aqui é só básico para o pessoal que está chegando aqui caindo de paraquedas e não sabe nada sobre Arduino. Vamos compilar o código então para ver como fica legal esse negócio aqui. Então, compilando o código. Está no nível que corresponde a azul. Então, o potenciômetro está para o lado do máximo. Girando para cá. Estou indo de novo para o máximo. Isso, estou no máximo aqui. Azul. Vamos girar então ao contrário. Para ele ir em direção ao zero. Vamos ver quando ele vai trocar aqui. Não trocou. Claro que não trocou, né? O cabeçudo. Olha aí, pessoal. Eu acho que eu vou deixar isso aqui nos erros de gravação. Está faltando ligar o GND do nosso amigo. Eu disse que ia ligar depois e acabei não ligando, né? Então, vamos colocar aqui. GND é a linha azul. Agora sim. Olha só. Agora funcionou, né? Agora eu consigo ter uma diferença de nível. Vermelho e desligado. Vermelho. Verde. Azul. Olha só que legal, galera. Por que ele fica só azul? Porque o jeito que o potenciômetro está ligado, se eu tirar o GND, ele não vai fazer a divisão. Então, ele vai ficar sempre mantendo o LED no nível máximo, que é 5, né? E por isso, no nível máximo, nós colocamos nosso código, que é para ficar aceso como azul. Então, eu nunca vou conseguir variar essa resistência a ponto de baixar tendendo a zero do GND e não vai trocar de cor. Eu vou dizer assim para vocês, olha, vocês têm que pensar de maneira lógica. O mais importante não é copiar os códigos e decorar. Até porque cada um de vocês pode montar isso aqui de várias maneiras diferentes. O mais importante mesmo, e é mais uma dica aqui, pessoal, de aluno para aluno, é vocês descobrirem como a coisa funciona e criar um esquema, uma lógica, um passo a passo. E depois que você tiver essa lógica, então você vai para o código. E testa, vê se essa lógica vai funcionar, se os limites do seu hardware vão permitir. E aí, a partir para o abraço. Porque cada código que as pessoas fazem é um código diferente. Justamente porque cada um tem uma maneira de pensar para resolver um problema. Show de bola, né, pessoal? Pessoal, por esse meu erro aqui, eu acho que vale um joinha, né? No vídeo. Já deu joinha? Vamos, então, analisar, trocar de tela aqui. E analisar o nosso código. E ver algumas nuances que talvez não ficaram claras. E ver como o código, de fato, ele vai funcionar. Pessoal, então, aqui com o nosso código. Para nós aprofundarmos nossos conhecimentos a respeito do tratamento, então, das portas analógicas. Que é o foco principal aqui da nossa lição de hoje, da nossa aula de hoje. Se vocês olharem com atenção, já olharam o código, né? Vocês podem perceber que não foi mudado nada do código da aula 6. O que estava lá está aqui, ok? E o que foi inserido, então? E aí, isso fica, então, como desafio também, pessoal. Assim, vocês estão assistindo as aulas, aprendendo coisas novas. O ideal é que nessa altura do campeonato, vocês já se sintam confortáveis em ficar brincando. Aproveita que o código não estraga nada. Se você errar, não vai pegar fogo. Aproveita e brinca com os circuitos prontos já nas suas plaquinhas de Arduino. Porque nós já temos condições que tudo que aprendemos até aqui é de fazer algumas adaptações. Temos a liberdade artística agora de fazer essas adaptações. E nós já trabalhamos com a escrita analógica, lembra? Só que a nossa escrita analógica, ela era limitada. Como nós falamos na parte prática, a escrita analógica, ela usa definição de PWM, onde nós contávamos de 0 a 255, ou seja, 256 posições. Já a leitura analógica, na porta analógica, ela já é um pouco mais extensiva. Então ela conta de 0 a 1023, ou seja, ela tem 1024 posições. Ela fatia melhor o nosso bolo. Por que isso, pessoal? Porque a questão de leitura de sinais, quanto mais eu conseguir fatiar o meu sinal analógico, lembra que ele é um sinal variante no tempo, ele não simplesmente muda de um estado para o outro, mas ele varia em valores intermediários. Quanto mais eu conseguir fatiar isso, melhor é para mim depois reproduzir esse mesmo sinal na saída. Então quanto mais preciso, vai exigir mais do hardware, mas ele também vai dar maior precisão. Então ele tem que equilibrar esse custo-benefício entre a potência do hardware, para fazer essas leituras e fatiar o nosso sinal, e também a qualidade do nosso sinal. E aqui para nós exemplificarmos essa questão da leitura analógica, na porta analógica, vocês podem ver aqui que apareceu um novo comando, o analog read, e aqui nós fizemos apenas, acrescentamos duas variáveis novas. A primeira, que nós chamamos de pot, potenciômetro, atrelado ao A0. É assim que nós chamamos cada uma das portas analógicas, de entrada. Elas vão do A0 até o A5, são seis portas. E nós também colocamos uma variável para armazenar os valores lidos do potenciômetro. Com base nessas variáveis, o resto do código ficou igual ao A6, já comentei. E agora nós entramos aqui, dentro do loop, numa estrutura de decisões, de escolhas. A primeira coisa que o Arduino faz quando entra no loop, ele lê o valor do pot, ou seja, A0, e faz aqui a analog read, ele lê o valor do potenciômetro, que esse valor vai estar entre 0 e 5 volts. E o Arduino vai converter esse 0 ou 5 volts entre 0 e 1023, que é o código binário para cada um desses valores. E ele vai fazer o seguinte, ele vai ler o que está na porta A0, e vai armazenar o valor aqui, nessa variável chamada valor do potenciômetro. Então ele vai entrar numa sequência de testes de C, então. Se o valor que foi lido está maior ou igual a 0, e o valor também está menor ou igual a 256, que é o primeiro quadrante ali, nós dividimos aqui em quatro partes, vocês vão ver. Uma, duas, três, quatro partes. Então aqueles 1023 foram divididos em quatro blocos grandes. Se estiver entre esses dois valores, ele usa, chama a função apaga LED. No momento que eu vou girando meu potenciômetro, os valores de diferença de potencial vão indo de 0 até 5, e vai convertendo isso aqui para esses números padrões binários. No momento que passar, olha só, que o valor do potenciômetro for maior que 256, lembra que aqui ele é igual, né? Passou um pouquinho, ele já entra aqui. E, esses dois símbolos aqui, significa E, o valor do potenciômetro for menor e igual a 512, então ele é para acender o LED vermelho. Chama a função acende LED vermelho. E assim sucessivamente para o terceiro quadrante, e então para o último quadrante, onde ele vai acender o LED azul. Então ele começa com o LED apagado, no caso, aqui já no setup ele apaga tudo, e dependendo do valor que estiver no potenciômetro, porque eu vou ter que mexer nele com a mão, então ele executa algum desses quadrantes aqui. E ele volta a apagar o LED, se os valores estiverem entre 0 e 256. E ele vai ler, vai excursionar, entre os valores de 0 e 0 e 0 e 0 e 0 e 0. E cada um desses quadrantes vai dar uma característica para o meu LED. E é isso, pessoal. E aqui estão as funções, que nós já vimos na aula passada, e a única modificação realmente é essa. Mas olha, percebam que só nesse pequeno trecho aqui de código, nós já aprendemos bastante coisa. Nós já aprendemos como fazer a leitura de uma porta analógica, como definir, eu poderia ter escrito aqui, A0. Ele ia entender que a porta analógica é A0. Mas aí é aquilo que eu disse para vocês, é melhor então eu criar uma variável aqui em cima, que eu posso depois só trocar o valor aqui e troca em todos os lugares, eu vou ficar escrevendo em cada linha de código. E também aqui uma variável, também tipo inteiro, que vai armazenar os valores lidos nessa porta. Aprendemos isso. Aprendemos aqui uma cadeia de C, que é possível de fazer, é bem interessante fazer essas estruturas. Separamos nossos blocos e fomos apresentados a um novo operador. Esse aqui é o operador lógico E. Ele vai estar nos comentários aqui do vídeo, na parte de links para aprender um pouco mais. Eu vou colocar ali que são os valores ou, ou é um valor ou é outro, e ele tem que ser os dois valores para poder valer. Então ele tem que estar entre esses dois valores. Então é uma estrutura aqui de testes bastante interessante e prática para vocês usarem. E para cada um dos Cs, se for verdadeiro, ele vai executar uma das funções. Então aqui nós estamos chamando dentro dos Cs, funções. E isso vocês já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem nessa parte aqui da explicação, coloquem nos comentários, galera. Tá beleza? Então agora vamos finalizar essa parte da nossa lição de hoje. Então pessoal, o que vocês acharam de hoje poder controlar o nosso LED RGB com potenciômetro? Unindo assim, tanto a diversão de poder montar esse tipo de circuito, como também de hoje ter aprendido um pouco sobre as entradas analógicas. E não esquece, pessoal, para aprofundar o conhecimento, eu tenho deixado um rico material aqui, escolhido a dedo para vocês, na descrição do vídeo. Então expande a descrição e dá uma olhada nos links. Eu tenho encontrado canais e sites muito bons, bem didáticos, maravilhosos, com cursos inclusive completos e mais aprofundados para quem aí tiver um pouco mais de tempo ou já passou um pouco do básico. Depois que terminar o nosso curso aqui, vocês podem inclusive fazer aqueles cursos lá e se aprofundar ainda mais. Eu já agradeço a vocês por estarem participando aqui conosco. Obrigado por ter ficado até aqui. Se não deu like, dê, prestigie. Assim nos ajuda a continuar crescendo. Nós logo, já estamos chegando quase na metade do nosso curso. Quando terminarmos esse, dependendo da adesão das pessoas, iremos criar outros, talvez em outras temáticas. E continuaremos trazendo os vídeos avulsos de sempre. Revisão sobre os livros, para a educação, algumas montagens da área técnica de níveis distintos, tanto coisas mais simples como as coisas mais top. E aquilo tudo que possa ajudar você, seja como maker, como robista, como professor ou como aluno. Então não esquece que neste curso aqui estão saindo aulas todas as terças e quintas, às 18h30. Então, espero vocês na próxima aula e um grande abraço.